Alô malta, hoje é o nosso primeiro dia em Creta, quer dizer, tecnicamente já chegámos ontem, só que tivemos um dia bem longo de viagem, porque o nosso ferry atrasou, depois o ferry foi 2 horas, depois tivemos uma hora de viagem já com o carro alugado até a zona de Agia Galini, chegámos em Heraklín e viajámos até Agia Galini, que é cerca de uma hora e tal, e depois, como se não bastasse, ficámos num hotel que era complicado dormir, porque tinha muitos barulhos, ouvia-se os vizinhos, ouvia-se os ar-condicionados, ouvia-se tudo, tudo se ouvia, então dormimos mal, tivemos um dia intenso de viagem, portanto, a fazer figas, que hoje escorra melhor o dia, que dê para descansar um bocado. O plano hoje é irmos ver algumas praias do sul, essa foi a razão pela qual nós ficámos aqui no primeiro dia, na zona de Agia Galini, porque Creta é uma ilha muito grande, portanto, não é uma ilha como Santorini, que dá para ver em 4 dias, andando de um lado para o outro, é uma ilha enorme, por isso, nós ficámos aqui em Agia Galina, para ir ver algumas praias do sul, e depois vamos ficar o resto dos dias na zona de Xenia, no norte. E já tivemos várias dicas, porque a minha amiga Carminho já vai fazer esta viagem no ano passado, portanto, literalmente, ela mandou-me o roteiro e nós estamos a fazer igualzinho ao que ela disse. Hoje vamos ver a praia de Prevelli, vamos só ver porque não temos tempo, com as viagens todas que temos de fazer, não temos tempo de fazer praia lá, mas vamos ver a praia de Prevelli e vamos depois fazer praia, algumas horas, na Praia Calipso. Esse é o plano para hoje. Temos comida, yeah! Bora agora para uma longa viagem. Ainda não vos contei o carro, ou seja, nós íamos ter um Volkswagen, Polo, porque, basicamente, tivemos uns precalços numa seguida em Santorini e acham que tivemos um Volkswagen, não. Temos um Nissan novamente, só que já não é micro, é outro. Um bocadito melhor e tal, mas pronto, siga a viagem agora. Então, íamos à Prevelli e Bicho, só que é por se fazer esta subida. Nós temos as coisas no carro, portanto, estamos a arriscar. Malta, estamos aqui a passar o dia na praia Calipso, que é incrível. Tem água mega quentinha, super transparente, vê-se um monte de peixinhos. Nós tínhamos comprado aqui os óculos em Santorini, portanto, está-nos a dar jeito. Tem um bocado de pessoas, mas pronto, é normal, está-se muito giro. Nós encontramos aqui uma gruta, porque as escadeiras e os chapéus já estavam cheios. Encontramos aqui uma gruta, depois mostro-vos quando estivermos a subir. Basicamente, tivemos que dar a volta por trás do hotel e tem mesmo um caminho, umas escadas. Eu até posso vos mostrar, vão ver, tem aqui estas escadas. Nós temos por aqui e ficámos aqui nas rochas, no fundo. Então, estamos aqui em um pequeno cantinho para passar o dia. Então, temos ali o nosso spot, estamos agora a ir andando para o carro. E este foi o caminho que nós fizemos. Ou seja, viemos daqui, da parte do hotel. Descemos estas escadinhas. Mais estas. E aqui na gruta tem vários lugarzinhos assim para passar o dia. Então, este é o caminho. Ali está o hotel. Estão a ver aquele barco. Tem que ir por trás do barco. E o nosso carro está lá em cima, porque o estacionamento cá aqui, em baixo, que é ali, é só para quem está no hotel da Praia Calipso, que não é o nosso caso. Portanto, deixámos o carro lá em cima. Fomos só dar um mergulho para fazermos este caminho mais fresquinhos. Já chegámos então agora ao nosso hotel aqui em Xânia. Já tem todo um outro ar do que o outro hotel onde nós tivemos ontem à noite, que eu nem mostrei. Este aqui tem mega casa de banho. Super moderno. Aqui é o quarto em si. Tem televisão impecável. E tem aqui uma mega vista. Vou mostrar. Ai, meu Deus. E depois temos então aqui mega vista mar. Agora está mais ou menos hora de 17. E depois ali temos o centro de... Aqui não se vê muito bem, mas aqui temos o centro de Xânia. Que é onde nós vamos jantar. Vamos agora descansar um bocadinho, tomar banho. E jantamos depois lá. Este hotel aqui tem piscina. Já fechou, fecha às sete. Mas noutros dias havemos de aproveitar. Mais cedinho chegámos é um bocadinho tarde. A hora do Porto de Sol. E ali daquele lado temos o antigo Porto de Xânia. Que é o centro de cidade. Já estamos de banho de marro. Vamos agora procurar o jantar. Mas cheio de fome. E mortos. De um número de horas de viagem que já fizemos. Ficámos com o mapa e temos aqui já sugestões. Aqui do hotel de sítios para jantar. Vamos para a zona antiga da cidade, não? A direita. Certo. Vimos aqui à zona da Marina da Xânia. E vamos jantar aqui neste restaurante. Pronto à espera de mesa. Que foi o que o senhor do nosso hotel nos recomendou. Bem, agora estamos aqui a escolher os pratos. Assim já dá para ver que os preços de Creta são bem mais acessíveis. do que por exemplo o Mico Noz ao Santorini. Já era de esperar, não é? Mas tem muita coisa boa. Eu acho que vou para esta pasta aqui que é Creta Pasta with Smoked Pork. Cebola caramelizada. Tomate cherry. Queijo suave. E orê. Vamos, parece-me bem. E para entrar. Acho que vamos pedir aqui uns calamares. Eu estou com desejos de calamares desde o início da viagem. Só que eram caríssimos em todo lado. Portanto, acho que vamos comer aqui. Temos aqui os nossos calamares. O João pediu para beber um vinho. Daqui. Daqui. Típico. Eu ponho uma pinha colada. E trouxeram-nos também um tomate com azeite e um pão que era ótimo. E que eles aqui usam muito tomate, queijo de feta para cozinhar. Também muito azeite. Muito azeite. Temos aqui os pratos principais. Os João pediu um ribeye. E eu pedi uma pasta. E para finalizar a sobremesa pedimos brownies. Que eu amo brownies. Amo chocolate. Portanto, bora lá experimentar. O prato principal estava ótimo, mas o João era melhor que o meu. Ele tem sempre a dádiva de escolher melhor que eu. Escolhe sempre... Toda esta viagem, eu passei a viagem toda a gostar mais dos pratos dele do que dos meus. Mas quando eu sugiro pratos, tu diz. Porque eu fico sempre super indecisa. Sou balança, então fico muito indecisa. Mas pronto, o homem escolhe melhor os pratos que eu. Alô malta, hoje é o nosso segundo dia aqui em Creta. E o plano para hoje é irmos até a praia de La Fonisi. Que ainda fica um bocadinho longe daqui. A ilha é muito grande, portanto, tudo acaba por ser assim um bocadinho mais demorado de cabo. Eu vou-vos mostrar onde é que nós estamos e a praia para onde vamos hoje. Então, nós estamos aqui em Xânia. Este aqui é o nosso hotel Sansal. Estamos mesmo aqui na zona da cidade antiga. E vamos até aqui à praia de La Fonis. E tem aqui uma foto, que é uma praia que tem um pouco de areia cor-de-rosa. É super bonita. Pronto, e por acaso este mapa é o imenso jeito que nos deram aqui no hotel. Porque tem várias praias, diz mesmo que tem aqui as fotos das praias. Está super bem assinalado. Mas pronto, daqui até aqui ainda é uma hora e meia. E isto é só a zona de Xânia, ok? A ilha de Creta é muito maior que isto. Nós viemos de Iraklin que se o mapa continuasse era mais para a direita. Fizemos agora uma pit stop neste cafezinho aqui, para ir buscar almoço e para recuperar um bocado de energia, porque a viagem daqui até La Fonis tem sido bem longa e há uma parte inicial, em que é meio a autostrada, que aqui não é bem via rápida, exato, mas agora estamos em caminhos de cabras, tipo aos zigzags. Não é caminho de cabras também, ok? Já tivemos estas aulas de pior, mas é caminho de montanha, montes de curvas e contracurvas, estradas apertadas, enfim, as paisagens são lindas, mas é uma viagem longa. Bom, já arranjámos uma sombrinha aqui nas rochas, temos ali o estomiré montado e esta praia é inacreditável, vou-lhe mostrar a cor da água. Vejam só a cor desta água. É linda, super transparente, a água é super quente, tem um azur super bonito, muito, muito bom. Esta praia é incrível. Agora, para o lanchinho, temos fruta, comprámos a caminho da praia e vamos comer à doleira mar. Aqui temos o João a explorar os peixinhos, também já lá tive, só que já estou cansada, é preciso ter algum fogo. Mas há muitos peixinhos e vê-se muito bem porque a água é muito transparente, então há montes de peixinhos. aqui temos areia cor-de-rosa. Eu acho que a câmera não consegue apanhar porque é um rosa muito sutil, mas há aqui algumas zonas da praia que têm areia cor-de-rosa. muito fofo. Já estamos a caminho de casa, amámos completamente a praia. que foi das praias mais bonitas onde eu já tive e a água era inacreditável. A praia é enorme, tem muitas pessoas, mas a praia é muito grande, portanto, nós estivemos super tranquilos mais na parte final da praia. E pronto, agora temos uma hora e meia de viagem até ao nosso hotel. Comprámos assim uns snacks para comer pelo caminho, mas chegámos às 21h, portanto, na zona de Xânia é muito bom porque os restaurantes ficam abertos até mais tarde, as lojinhas também, há muitas lojas que só fecham a uma da manhã, portanto, ainda dá perfeitamente tempo de chegar, tomar um banho, ir jantar, dar uma volta pela cidade, portanto, a zona também não nos irem muito boa por causa disso. Malta, já estamos de banho tomado, mais uma noite que vou jantar de cabelo molhado. Nestas férias não houve o único jantar que eu fosse jantar de cabelo seco. Jantámos aqui, hoje temos que dar a volta aqui à Bahia e vai ser a meia aqui mais ou menos. Salis, não é? Salis Mediterranean Food, parece-me assim. É comida mediterrânea. Vamos lá ver. Como homem tem escolhido sempre melhores pratos que eu, quem vais querer jantar hoje a ele? A entrada já está. A entrada já está. É povo, não é? É. E depois, entretanto, temos aqui, este é o restaurante onde estamos, que é o Salis. Isto, esta bíblia, é a carta de vinhos. Isto é uma bíblia. Eu nunca vi uma carta de vinhos tão grande. Nem eu, nem eu. Por acaso não existe realmente coisa simples. Ah, tem ali uma adega dentro. Aqui já temos a nossa entrada, que vai ser polvo. E é bastante polvo, mas este aqui é muito bom. Como é? E para o jantar de hoje o homem escolheu... Ribeye. Ribeye, como ontem. Mas este é com um acompanhamento diferente. Sim, com um acompanhamento diferente. Vamos ver se ele assistou. É assim que vamos jantar. No início parecia-se do ricado, mas este é pimenta e capré caramelizado. E é ótimo, super sobroso. E também espirou um vinho, espirou bem. Quer dizer, conjura, mas espirou bem. Porça. Hummm. É crunchy. Esta sobremesa foi um bocado às escuras. Completamente às escuras. Não dava para perceber nada do que estava no meio-numbras. Não falta se gostamos deste. Vá, prova lá tu desta vez. Não há nada. Sou eu? Estámos muito de jantar ou não? Estava muito, muito bom. Estava incrível. O pico também era bom. Era tudo ótimo. E adoramos as sugestões do nosso hotel. Portanto, eles arrasaram. É porque eles vão ganhar nada com isso. Exato. Nós vamos só continuar a seguir as sugestões. Ou não? Alô, malta. Bom dia. Hoje é o nosso terceiro e último dia inteiro aqui em Creta. Nós amanhã já temos voo para Portugal ao final do dia. Portanto, amanhã o plano vai ser o só mesmo ficar aqui mais pelo hotel e fazer a viagem de Xania até Herácter. Que é onde nós vamos apanhar o nosso bolo. E portanto, hoje no nosso último dia vamos à Valuse Beach. Que é uma praia também super bonita. Mas que também novamente exige uma viagem de uma hora e vinte mais ou menos até lá. Portanto, mais um dia de viagem de carro. Mas se for com o Monty vai valer-me muito a pena porque a praia de London também era inacreditável. E agora aqui sim, temos caminho de cabras. E todo o carro tremendo. Quatro quilómetros. A sério. Vinte minutos assim nesta estrada. Depois de vinte minutos aparece bastante. Mas faz, tudo se faz. Aqui não passam dois carros. Mas depois tem várias zonas para parar, sim. Temos aqui cabrinhos no caminho. Que amor. Tem uma toque. Já temos um pouco de alcatrão. Yes! Já não vai o carro todo a abanar. A água é linda. Mas isto é uma área protegida. Por isso é que também é este género de caminho. Malta, estamos agora a fazer o caminho para a praia. E há cabrinhas por todo o lado. É muito fofo. Vou-vos mostrar. Alô! Este é bebê e é mãe. Ok. Ok. Alô senhora. Tenho a bebê de muito engraçado. Olá senhora. Está boa. Bom dia. Olha a esquerda. Olha a esquerda. Olha a quantidade. É um rebanho. E aqui temos a praia linda. Pela qual vale a pena fazer um caminho de cabras. Nós não sabíamos, mas esta praia também tem um bocadinho de areia rosa. Não sei se a câmera consegue captar, mas a olho nu consegue-se perceber. Malta, esta praia é inacreditável. Tem muitas pessoas. O que era de esperar porque a praia é linda. mas a praia é gigante. Portanto, há muito espaço. Nós conseguimos arranjar uma sombrinha. Foi 15€ a sombra. Um chapéu. Um bocadito caro, mas pronto. Nestes sítios já se está um bocado à espera. E pagámos também 1€ para entrar na zona aqui de Baus. Ou seja, porque isto como é uma reserva natural protegida. Com o carro, não é? Com o carro, exato. Paga-se 1€ para entrar. Mas pronto. Vale muito a pena o caminho tenebroso que fizemos. Nós fizemos literalmente o caminho para descer esta montanha. Para conseguir chegar à praia. Oito quilómetros. Oito quilómetros. É muito. E depois mais um minuto a pé. Exato. Ou seja, oito quilómetros de carro com o carro a abanar nas pedras. Mais 20 minutinhos a pé. Mas vale a pena. E a água. Nós já estivemos a banhos e já almoçámos. Comprámos umas santos pelo caminho. E almoçámos por aqui. E a água é inacreditável. A água é super transparente. Super cristalina. E é bem quente. É mesmo água de sonho. Eu consigo ver peixinhos. Eu não sei se a câmera capta. Mas dá para ver ali os peixinhos. É porque eles são muito transparentes. Baixão, baixão. É daqui muito a pé de mim. Vieram ver o que é que se passaram. Vieram ver quem eram os intrusos. Estão são amarelos. Mas é engraçado porque aqui é a sua pedra. Vamos agora dar um mergulho neste pontal. Malta, esta praia é tão grande que nós andamos para aqui a explorar os cantinhos da praia. E estamos a ver, do lado direito e do esquerdo, se a temperatura de água é a mesma. Eu acho que aqui vai estar a 30 minutos. Nós achamos que aqui deste lado, do lado esquerdo... Ali é mais maravilhoso. Visto de quem está na montanha. Visto de quem está na montanha. Achamos que aqui é mais quente porque... Vemos muito menos pessoas. É demasiado quente aqui, digamos assim. E não tem o mar aberto logo. Acho que não tem. Se calhar tem lá ao fundo. Ai, credo-se. Ok, esta água está tipo quente. Parece que foi aquecida. Parece que foi ao microondas. Não. Porque isto é muita água parada. Claro. Do outro lado está muito melhor. Do lado esquerdo da praia, de quem olha pela montanha, está muito melhor a água. Aqui temos o mar alto. E aqui temos a piscina que se forma. E por isso é que a água fica tão quente. Porque a água praticamente não passa do mar alto para aqui, para estas zonas. Abaixo lá ao fundo passa, porque tenho lá barcos. Estou a ver barcos ao fundo. E para vir para os cedos deste outro lado, passámos aqui por esta ponte. Quer dizer, eu passei. O João fez aqui uma pequena escalada. Tivemos mega dias de praia. Agora estamos a arrumar as coisas para irem embora. Tem aqui umas cabrinhas no background. Onde é que elas estão? Não consigo identificar aqui. Só estas três aqui. Olhem só. Lá em cima no parque eles não me deixam ficar depois das 20. Portanto, às 18 e meia, que é agora esta hora. Temos cabras aqui na praia. Às 18 e meia, que é a hora que temos agora. Alô! Estão aqui montes de cabrinhas amorosas. Mas, como eu estava a dizer, às 18 e meia, eles começam a tirar os chapéus e tudo mais. Para a malta se despachar. Para fazer a subida tenebrosa. Para não fazer esta estrada à noite. O que eu entendo. E faz sentido porque a estrada é assim um bocado manhosa. Então faz sentido irem acelerando as pessoas a sair da praia antes que fiquem de noite. Ai, muito engraçado estar na praia com cabrinhas. Vamos agora a caminho do nosso último jantar aqui. Já nem di nada sobre o cabelo. Hoje não temos sítio para jantar. Já escutámos todas as dicas. Portanto, vamos ter que descobrir um sítio. Vamos ver os ratings do TripAdvisor. Então, escolhemos este restaurante para jantar. Vimos que tinha algum reto. Chama-se Calipso. Não é tão requintado como as outras. Pronto, não é tão requintado, mas tem comida tradicional. Acho que vamos pedir este aqui para o prato principal. Estamos um bocado indecisos na entrada. Estas calamarscas, não sei já onde é que andamos. Mas estamos inclinados para os calamarscas. Estão aqui? É isto. Também tinha camarão com alho. Ou seja, o nosso camarão aguino. Mas a diferença de preço quase não compensa. Portanto, acho que vamos pedir estes. E aqui temos a nossa entrada. Pedimos então os calamars. Veio mega a dose. Os calamars estavam incríveis. Só que a dose era gigante. Então, devíamos ter pedido uns calamars e um prato destes. Mas pronto. Agora veio o prato principal, que é o suco lá aqui. O Boratacar também tem mega aspecto. Foram fofinhos. E trouxeram-nos aqui fruta. Grátis. Então. E aguardente. E aguardente. Que não vais ver. Que eu provavelmente não vou ver. Que é barraque. Que só cheiro de cheiro de álcool etílio. 40%. É muito tenso. Mais uma vez gostámos muito do jantar. Aqui a comida é muito boa. Portanto. Hoje fomos nós que descobrimos o sítio. O rating do TripAdvisor era 4.5. E o rating do TripAdvisor novamente não menos. Malta. Hoje é o nosso último dia aqui em Creta. Hoje voltamos para Portugal. Esta viagem foi incrível. Das nossas viagens preferidas. Recomendo mesmo muito. É uma viagem super intensa. Com muita diversidade. Eu sinto como fomos a várias ilhas. Fomos amigo ao nosso Santorini e Creta. Sinto que parece que estive em quase 3 países diferentes. Porque as ilhas são completamente diferentes umas das outras. E pronto. Espero que tenham gostado muito do vídeo. Vamos aproveitar aqui só mais uma hora na piscina do hotel. E depois rumamos a Heraklien. Que é onde vamos apanhar o voo para Atenas e depois para Portugal. Para Lisboa. E pronto. Já sabem. Se gostaram do vídeo deixem gosto. Deixem lá em baixo o seu comentário. Subscrevam ao canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. Tchau.